Bem-vindos ao live! Vamos seguir... Viage! Nossa, vamos ajudar a coitada aqui, mano. Tá foda, cara. Pera aí. Tá foda, tá foda. Oh, caralho. Me perdi. Pronto, não é mais... Raccoon City Ada. Essa mina nem parece a Ada, pra começar, né, mano? Ligar aqui os bagulho. Eu preciso avançar agora, só que eu não sei onde avançar direito. Tem um lugar lá que eu posso continuar. É só pegar o mapa aqui, né? Fazer um TP. Mas eu não sei se eu continuo por lá ou outro lugar. Botar o anel de volta aqui, que eu tinha tirado pra fazer a thumbnail. Botar a rapieira. Eu vou jogar por mais um tempinho com essa rapieira aqui. Mas... Se surgir alguma outra melhor, eu boto no lugar daí. Botar uma armadura na... Na nossa broide. Então, as roupas aleatórias aqui. Perneiras... Botas de curo. Agora tá no estilo. Tá. Então, pra quem não pegou a primeira live... Ou a... A segunda... Aliás, a... O primeiro vídeo, no caso, né? Eu tô fazendo uma buildzinha de fé e destreza. E por isso eu preciso upar conhecimento pra abrir mais slots. Eu tô com 10 de conhecimento agora. Pelo que eu vi, pra abrir o próximo slot é 13 de conhecimento. E... Tem uma vantagem... Eu tô bem na frente, né? Tem uma vantagem de upar o conhecimento. Porque ele upa a agilidade também. A agilidade determina quão rápido ela vai... Fazer as paradas e tal. Castar os feitiços também. Vai aumentar os iframes nos rolamentos. Por aí vai. Só que, né? Tem que upar as outras coisas também. Por enquanto eu não vou mais upar destreza. A não ser que suja alguma arma interessante. Pra eu continuar upando. Eu vou focar um pouquinho em upar fé e conhecimento. E... Nossa, tem tanta coisa pra upar, mano! É muito bagulhinho pra upar nesse jogo, cara. Bom, vamos lá. A gente dá pra continuar aqui, ó. Na Bastilha Perdida. Cais de ninguém eu não vou fazer agora. O que que tinha depois da Torre das Chamas de Raid mesmo, cara? Eu era teleportado pra cá, se eu não me engano? Não. O que vocês acham? Por onde eu... Por onde eu devo começar? Continuar, no caso. Ah, não quero fazer o pântano agora, não. Tá maluco. Sai fora. Cais... Cais de ninguém é o caralho. Não vou fazer agora, não. Viu que ele tem cheira. Muito obrigado pelo super... Não apareceu porque tá nessa tela aqui. Agora vai. Salve, funcudo. Tenho uma formatura pra ir agora. Então não acompanharei a live por motivos de cachaça maior. Portanto, boa live pra vocês, rapaziada. Boa cachaça, Will Care. Muito obrigado, mano. Valeu, valeu. O que importa é a intenção. Vamos lá pra aquele lugar, então. Bastilha Perdida. Vamos ver como é que tá meu dano aqui, na verdade, né? Consegui usando essa rapieira por um tempinho pra ver como é que ela se comporta. Baú em frente. Portanto, baú em frente. Como é que eu não vi esses baús quando eu vim aqui, mano? Braseiro apagado. Deve ser pro ferreiro lá. Refígio. Vamos ver o braseiro apagado. É, eu não sei se tem que fazer alguma coisa com ele antes de entregar. Dá uma olhadinha no que temos pra cá, então. É melhor usar o escudo aqui, mano. Já tem os arrombadinhos. Fragmento grande de titanita. Dá pra descer ali já. Boa noite. Boa. Obrigado a você, Leonardo. Não é pouco não, mano. Valeu, cara. Uh! Não devia ter pego em mim essa porra. Tava mó longe. Sua portinha é daquelas que quebram? É. Que barulho é esse? Anel da serpente. Eita preula. Oh, ia. Oh, ia. Oh, ia. Nossa, tá mó... Mó vida. Mó vida. Opa. Ah. Achei que teria mais vida esse cara. Ah. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Ah, fi. Mais ou menos o mesmo moveset. Espera aí se a mina voltar. Ah. Espera aí se a mina voltar. Ai, meu Deus. Cura. Cura. Acabou. É, meu moveset. Só tinha um golpe a mais. Tem mais nada. Tem mais nada. Mas com buffs de milagre para fazer um guerreiro. Ah, eu ainda não sei, mano. Eu nem... Nem experimentei os bagulhos de milagre ainda. Vou ver o que que tem. Caralho. Ah, isso é um parry que ele tá dando. Espera aí. Como é que ele dá a estocada fodida forte lá, mano? Espera aí. Se eu segurar com duas mãos ele... Ah, tá. Com duas mãos ele dá. Nossa, é forte, hein? Fortinho, hein? Como é que tu caiu, mano? O que que ele esperava, cara? O que ele achava que ia acontecer? Isso aqui é barril explosivo? O que é isso? Eu não conheço você. E você não conhece eu. As coisas são melhores dessa maneira. Opa. Mano, calma lá. Isso é um parry? Ele... Ele dá um... Se tu aperta o golpe... O botão de golpe pesado, ele dá um parry. Mesmo que a arma esteja na tua mão direita. Deixa eu testar. Ah, que rápido. Os caras de lança sempre são pau no cu, né, mano? Carai. De primeira. De segunda, né? Melhor dizendo. Vamos de novo. Agora não foi. Agora eu não acertei. Não vai dar tempo. Nossa. Não deu tempo mesmo. Se for morrer. Tá suave. Vou ali na fogueira de novo, porque eu gastei minhas curas. Ué? Tem que dar toda a volta? Sério? Aí, trollaste. Olha, ó. Um de vida. Não vou me curar, vai. Parece que tem os milagrinhos. Valeu, João Lucas. Ah, não tem como voltar por aqui. Tem que descer mais. Não tem... Não tem como voltar mesmo. Só usando o osso do regresso. Ué? Não, tem que ter alguma forma. Só tem como chegar naquela fogueira pelo TP. Ah, então vamos lá. Então vamos lá. Vai que é corajoso pra confiar no rolamento desse jogo? Ah, então. Vai ver, é porque geral jogou esse jogo sem upar a adaptabilidade e não sabia dos iframes. Se passe tu upar direitinho, o rolamento fica bom. Chave obsoleta. Vamos continuar falando com ela, vai. Meu Deus! A maldição me deixou zumbi. Tava me perguntando quando que eu morri, tá ligado? A terra do Mirra, para o faro eixo, cruzou as montagas. Eles dizem que Drang Lake brimava com poderosas souls. E então eu vim para cairar meu compartilhar. O chapéu estileiro Por enquanto não tem seguimento na quest dessa pessoa Os carinha ali de boa, vamos se curar de novo Muito útil, mano, para explorar Meu Deus Eu tenho que me lembrar que tem o parry Um golpe pesado Mais um carinha ali Ah, não dá para voltar de novo Ah, dá sim aqui Vamos ver aqui primeiro Mano, tem muito explosivo aqui Não estou gostando não Vamos ver se dá para fazer o... Não dá para fazer o negócio rolar, não É só... É só fazer isso aqui que destrói tudo, né? Desde que eu não esteja com uma arma de fogo Vamos ver ali primeiro Bom, né? Parabéns pela zeração Jeff Mendes, valeu, mano Cadê a porra do... Ih, aquilo... Ah, é uma estátua Ah, tá Vou tirar isso aqui para não pesar tanto João Lucas Então, eu não sei se eu posso usar o Drangleic Ele requer... É, ele requer 16 de força, então eu não posso usar ele não Usar ramo de outrora Mas eu tenho outro? Eu tenho... Eu tenho outrora de ramo de outrora? Ah, eu tenho Eu não sei onde é que eu peguei Depois me avisa se vale a pena usar o ramo nessa estátua ou não Mas primeiro eu vou avançar aqui Vou botar as curinhas... Mano, só tem uma pedrinha Tem que começar a... A comprar as pedrinhas de cura Porque não dá para depender só dos estos e... E do outro bagulho Vamos lá Acho que ele ia meter um... Backstab Aí sim Eu estou aqui, ó Burro Iago Um abraço para tua filha, mano Valeu Aqui Vai tomar no cu Ixi, cachorro Já vou pegando uma bomba aqui agora, mano Eu vi um barulho de... De alguma coisa sendo arremessada, mano Quem está arremessando coisa, mano? Tá... Tá tranquilo, tá tranquilo Já que o... Barril não acertou Ressourado Ressourado Matou o cachorro? Não Dois cachorros Meio perigoso, meio perigoso Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro Vezina de pinho dourada Vezina de pinho dourada Vezina de pinho dourada Vezina de pinho dourada É preciso pular, confia Ó, vamos ver o resultado Pelo amor de Deus É muito bobo É muito bobo Vezina de pinho dourada Passei aqui Opa Uh oh Resolvido Sangramentio Sangramentio Uma alavanca ali Portinha Por que que ele dá um parry quando ele vai abrir a porta, mano? Já viram? Ele faz um movimento, parece que ele tá parryando a porta Acender aquela tochinha Aí André Bora mano Trabalha aí agora Por que que eles não podem ser tão fácil? Hehehe Eita porra Hum 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 Nós temos um wilde aqui Shabob 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 eu disse Oh Hum Eu disse sim Como é o que? O amor do meu amigo I'll try to burn Salve Funk Quinta feira ela tava morrendo de nervoso Vendo tu ruxar no dragão KK Valeu por tudo mano mão em V de Vitória Pell Talvez Amor é Gamer João Valeu cara Manda abraço para ela, obrigado cara Se eu não fizer presença na tua live Saiba que é porque tava no trabalho Manda um salve pro Victor Cratos Te amo e iiii Valeu, Niu! Salve pro Victor Kratos. Por que salve pro Victor Kratos, mano? Ou por que não salve pro Victor Kratos, né? Ah, então é pra ele que a gente vai entregar o braseiro. Caralho! Que isso? O maravilhoso Ember. Você tem as pedras, eu peço. Dê-me as pedras, e eu vou fortificar sua armada. Escudo 12 de força. 100 de defesa, nada mal. Espada bastarda! Olha o que temos aqui! É o Shigatan! Será que o Shigatan é boa nesse jogo? Será? 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 Eu não lembro se eu usei ela na minha primeira jogada. Pózinho aqui de reparação. Fragmento grande. Vamos ver, vamos ver. Ó, mais 16. Aliás, com 16 de destreza eu já posso usar. Vamos ver como é que eu tô. Como é que é imbuir arma mesmo? Infusão. Deixa eu ver... Tá, então aqui dá pra botar... Magia, fogo, raio... Já dá pra botar tudo. Tudo liberado. Veneno. Mundano. Encantado. Bruto. E tem sangramento também. Nice! Vamos ver quanto de sangramento a Oshigatana dá. A Oshigatana não dá sangramento. Como assim? A Osh... Como assim uma Oshigatana que não dá sangramento? Aí eu não gostei. Falta as pedras. Pode crer. Pô, posso abrir esse baú? Ele não deixa. Carai, vai liberar mesmo? Posso roubar tudo? Dardo pesado. Isso aqui é o Free Trial. Ah, 5 fragmentos de Titanic. Tente piromancia e então aliado. Que isso? Olha só. Ladroei. Ladroei tudinho. Tá, deixa eu pensar... Esse cachorro aqui, mano. Pera aí. Qual o propósito? Hã? Ué? A porta só tá ali pra bonito então. 10 mil. Vamos ver quanto é que tá custando pra upar agora. Dois pontinhos em destreza, já daria pra upar aqui. Daí mais dois e eu meto a Oshig. E você tem me ajudado muito com suas lives e vídeos. Felipe Alves. Pô, mano. Melhoras aí, cara. Obrigado, cara. Tamo junto, tamo junto. Deixa eu ver quanto custa pra upar aqui. 3.700. Quando eu tiver uns... Sei lá, uns 8 mil aqui eu volto. Aí eu deixo em 16. 3. Agora tá nos trinques. Opa, liberou, hein? Liberou o baúzito. Já pensou se daí é um mímico? Martelo de artesão. Titanita cintilante. Vamos ver o martelo de artesão. Cadê? 20 de força. Não é para o meu... Ah, dá pra usar com duas mãos. Quanto é? 166 mais 64. Vamos testar nos cachorrinhos. Vamos, galera. Bom que ele não me interrompeu o golpe, né? Vamos ver. Agora... Eu tenho outro martelo aqui, tá ligado? Que é, no caso, a estrela da manhã. Só que pra conseguir fazer o Power Stance... Eu tenho que ter os atributos vezes 2... Ou vezes 1,5. Não sei. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter o atributo vezes 1,5 ou vezes 2. Não lembro direito. Aí eu consigo... Aí boto uma arma em cada mão e daí eu consigo fazer o Power Stance. O 1,5, tá. Que é uma mecânica bem interessante. Boa noite, meu consagrado. Depois da uma olhada no anel de pedra que tu pegou, que aumenta o dano de Stagger. Nossa, é verdade. Dá Stagger em quase todos os inimigos com 1 ou 2 hits. Eu peguei... É verdade, cadê? Cadê? Anel de Preda... Não! Eu peguei outro anel. O Serpente Prateada. Esse aqui eu já estou usando, na verdade. É que eu peguei um anel e eu esqueci de ver qual era o anel, tá ligado? Mas era esse aqui. Eu já tenho... Serpente Prateada mais um. Esse aqui eu já estou usando desde o início. Nem lembro já que eu peguei, mas muito bom. E daí eu estou usando da Serpente para ganhar mais almas. Acho que não tem nada melhor para usar por enquanto, tá ligado? É, não tem nada melhor. Tá, vamos... Pera aí, quantos cachorros deram? Deram 500 cada um? Deixa eu ver... Não, confundi. Cafundi! Tá. Pra gente continuar aqui agora... Ah, só sobrou aquela estátua de pedra lá, né? Não vai empurrar o bagulho aí, mano? Que otário! Opa! Boa! Cara, esse negócio é muito bom mesmo, hein? Negócio de interromper os golpes dos caras e tal. Excelente! Só nos furos, hein? Ai, meu Deus! Tive a impressão de que eu estava esquivando para o precipício. Alguma coisa comum, não vi o bagulho direito. Deixa eu só ver ali os screenshots ali, mano. Matheus Guimarães! Eita, porra! Esqueci! Obrigado, Matheus! Helldivers! Helldivers! Não! Não cheguei a dar uma conferida no Helldivers, cara. Pierre Ferraz, valeu também pelo superchat. Olha só a galera, mano. Definitivamente o boss mais cruel que eu já enfrentei em toda série e solo. Abraço! Aff! Eita, porra! Ahn... Calma. Pera aí. Vamos preparar aqui. O ruim de usar a rapieira é que ela só pega um inimigo por vez, né? Não tem um golpe amplo. Tem que alinhar geral. O William Fink é, mano, a Malenia, que nem a gente tinha falado na... Naquele corte lá Excelente que o Houlter fez Mandou muito naquele corte, né? A Malenya Ela foi projetada pra ser difícil Pra todo mundo, não importa qual Pado tu esteja Ela vai ser difícil, eles fizeram algum Sei lá, mano Eu tenho a impressão de que o escalonamento Dela é diferente dos outros Bosses, entendeu? Eu tenho a impressão de que ela faz um bypass No Sei lá, ela escala Junto com o quanto tu pôs Sei lá, mano, parece que ela foi projetada Projetada diferente Jamile Pô, eu não sei que jogo é esse Banishers Ou Banishers Deixa eu falar que eu não sei que jogo é esse, não Olha essas cuia Acabei de sair do plantão e cheguei já com um programaço pro sábado à noite Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar O Edson Bem-vindo aí, mano, obrigado Jamile, valeu pelo superchat também Começar a acender essas tochas Ah, pra falar nisso Eu ia instalar o modzinho dos gráficos Que vocês me pediram Mas não deu tempo Eu vi que Tinha algumas coisinhas pra instalar Caralho Mas qual é o motivo dessa porta, mano? Sim, confia Vamos ver o cara morrendo, mano Não é possível Não é possível Atalho É verdade É verdade Se tu tiver que enfrentar todos aqueles inimigos de novo Realmente esse atalho faz mais sentido Vou dar uma olhadinha ali atrás O que que faltou ver aqui? Aqui é aquela outra janela lá, mano Não sei se faltou alguma coisa, na verdade Acho que não Ah, não tem essa porta aqui É isso que faltou? Tava com alguma coisa no fundo da minha cabeça Meu Deus Essas porras me pegam de surpresa sempre, mano Vou abrir aqui Vazilão É algo interessante lá na frente, hein? Aqui é a escada Aqui não abre Aqui não abre Joia da vida radiante Joia da vida radiante Vamos garantir, né? Rei da mosqueteira, exatamente Vambora Eita preula Eita, eita porra Nossa Dark Souls e seus Opa Inimigos múltiplos Ai, droga Não consegui Ó a fincadona, mano Anxou o bolotão Au Ok Não consigo dar um golpe nos caras até agora, mano Um golpe eu dei Vou jogar com cuidado aqui Campeão da casa própria Campeão da casa própria É, esse é o problema da rapieira, mano Um golpe muito focado, né? Vai demorar Incidentemente Estou platinando Dark Souls 2 bem na época que você começou a streamar Salve, funkizão Sabadoo Aí sim Parceiro de zeração Aí é sacanagem Me prendeu Vai, porra Ei Capitão América agora Caralho Mas também, mano Esse milagre aí Ai, droga Ah Ah Fih O bagulho veio silencioso Nossa O bagulho veio silencioso Eu vou usar o martelo Contra essas putas Tirar o escudo aqui Tá a rapieira aqui do lado também, na verdade Vamos ver se o martelo vai dar mais dano Peraí Droga Ixi, quantas almas eu perdi, mano Nossa Que vacilo Esqueci completamente das almas, mano Mas eu vou continuar Usando esse atalho aí 8k Putz Urgh É que eu esqueci que eu tava com as almas Se eu tivesse lembrado eu não teria pulado aqui Eu teria ido Na moral Caralho, é difícil de encaixar essa porra, mano Vou tentar sem pular Ah, é só correr Então tá bom E viu só eu Tava tirando o sarro do cara que caiu ali, né Já vou começar com vida baixa Azar A Aida já tá zumbizaça Já tava meio zumbi desde Aquelas maldição lá Mais fácil do que eu esperava Ixi, mó galera aqui, mano Só o melhor caminho Não tinha uma outra Ah, uma escada ali Ali mesmo Agora em outro mundo Vão tirar sarro da sua poça de sangue Mais ou menos nisso mesmo Cara, já tô com... Nossa, começa com pouca vida já, hein Meu Deus Vou usar um milagrinho aqui Vamos ver se o martelão presta Ah Nossa Não presta não Mó ruim Esse é o esquema daqui É tu não descer, mano Fazer o quê? Agora vamos pro próximo Bom, dá pra evitar Três de uma vez, né Mas... Ok Não precisa não Mas a outra vai subir Esse pá Subiu Vai, 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 vai Ah, droga Ela caiu, mano Vem na hora Vai, 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 dá tempo Tá tudo bem O martelão Droga Bem melhor o martelão Ota Carai, destruidor Esse martelo, hein Tinha que ela ia dar o... Golpe giratório Droga, agora deu Isso é mentira, hein Não corre Não corre, não corre Filha da puta Que inferno Não pegou de dó Não pegou de dó, hein Né, cara Óbvio que o martelo é melhor Do que uma rapieira Bem Então Ah, eu sabia que tinha Tá ouvindo uns bagulho estranho Tem mais de uma, né Ah, o festival da parede, hein Festival das paredes Dá pra subir de volta? Olha só Dá pra subir de volta Pra enfrentar os inimigos Um por um de novo Interessante Eu realmente não lembro de nada Silêncio Oh, carai Que eu tô viajando Peraí Meu Deus Cadê... É magia, né Não é fé Então não serve pra mim É Dá pra fazer esse esquema Quanto tu sabe Facilita bastante, né Tem nem como morrer Se tu tomar cuidado Salve, Funky Boa noite Aqueles mob de cristal do Elden Foram inspirados nesses bosses aí? Hã? Aqueles mobs do... Pô, é verdade, cara É verdade É bem parecido mesmo Bem sacado Até o Movive 7 Parece, né Valeu, Paulo Escudo-alvo Escudo-alvo No sentido de... Branco? Será? No significado da palavra Ou ele é um alvo? Ó As protuberâncias Na parte central do escudo Servem para refletir ataques E ajudam a parar melhor Moeda enferrujeita Sobrou alguma coisa Tipo, eu tenho a impressão De que eu abri Tipo, umas Cinco paredes Tô ouvindo os barulhinhos Ainda Vamos ver se sobrou alguma coisa Aqui também Lugar cheio de bagulho, mano Cor do otário Caralho 39 mil almas Realmente Esse jogo dá muita alma, hein Que doideira, cara Opa Tirei meu escudo Tirei meu escudo Esqueletinho Puxo louco Caralho Que confinação, hein, mano Que confinamento Cruzes credo Deus do céu Que porra foi essa Pô, foi essa Vamos lá Dá pra gente experimentar A Ushi Vou ter que experimentar A Ushi desse jogo Eu não tenho um desses, né Não 16 de destreza Tá Vamos começar o trabalho aqui Eu já vou meter aqui, ó 13 Em conhecimento Pra Abrir mais um espacinho Daí eu já posso comprar Algum milagre lá Tem que aumentar a fé Tem que upar o bagulhinho De conjurar também Vamos botar mais Um pouco em fortitude Que tá precisando E vamos Botar um em fé A vitalidade vai ter que esperar Um pouquinho Tchau 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 Obrigado.